Você prefere fazer solos assim? Ou assim? Se você escolheu essa segunda opção, você está selecionado para participar 100% online e gratuitamente da Maratona Doniflix. É um treinamento, olha só, intensivo para você evoluir de verdade no violão e na guitarra também. A Maratona Doniflix vai acontecer do dia 17 ao dia 21 de maio. Para disputar uma vaga, clique no botão saiba mais antes que seja tarde, porque as vagas são limitadas. Como eu disse, você está pré-selecionado. Clicando em saiba mais, você vai ter a chance de confirmar a sua inscrição gratuita. Clique que eu te vejo do outro lado. Opa, opa! Estamos ao vivo no YouTube, Facebook e também no Instagram. Convidando a galera. Pessoal, seja bem-vindo a essa live de hoje. Agradeço a Deus pela sua oportunidade de ter a gente estar aqui juntos essa noite falando sobre um assunto muito show de bola que é a escala poderosa do planeta aqui, que é a escala mãe, que é o modo jônio, que é o modo grego, que é a escala maior também conhecida como escala diatônica. Meu Deus, quanta coisa! E a gente vai falar tudo isso teoricamente na prática. Vamos tocar. E eu preparei o PDF. Show de bola! O PDF está interativo para você clicar e baixar acompanhamentos para você solar em cima. Então, não tem desculpa de não ficar bom nessa escala, que é a escala... A maior escala do planeta. Eu nunca fiz uma live de... Não, essa escala não. Essa live é inédita. Ela é conhecida como escala mãe. De repente, você até conhece ela. Não sei se você sabe ela total, mas ela também é chamada de escala mãe. Por que escala mãe? Porque dela se derivam todas as outras escalas. Os outros modos. Escala maior, escala menor, modos gregos, enfim. Qualquer coisa que você muda nela, ela se transforma em uma nova escala. Por isso que ela é a escala de base. Se você souber essa escala, se você dominar essa escala, você tem a maior ferramenta de solos na palma da tua mão, na ponta do teu dedo. E é tudo um processo. Eu vou te passar como que funciona na teoria e na prática também. Para você aplicar, eu deixei alguns acompanhamentos, uns backing tracks. Para você clicar lá, baixar para você pôr o fone de ouvido e solar junto no violão e na guitarra. Quero que você pegue também teu instrumento agora. Vamos fazer duas coisas agora. Pegar papel e caneta, três coisas. Papel e caneta, instrumento do lado para a gente fazer junto. E quero que você compartilhe com um amigo. Vamos compartilhar. Opa, tem uma live lá sobre escala. A escala tal, a escala tal, que é a tal escala maior, escala modo jônio, que é a escala diatônica. O Dono está falando que ela é poderosa aqui e é a escala mais usada realmente no planeta, em todos os estilos. Em música gospel, sertanejo, country, blues, em tudo, 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 tudo dela. Por isso o nome de escala mãe. Tá ok? Então compartilhe. Compartilhe e digite aí. Compartilhado. Compartilhe com o meu primo, com a galera na banda, com o parceiro lá da dupla. O que mais? Pessoal da igreja, com o meu neto, com o meu filho, com a minha mãe, com todo mundo. Compartilhe. Tá ok? Como eu disse aqui em todos os estilos, é uma live assim, um pouco complexa. Mas eu quero fragmentar para que você não esqueça mais, entender os porquês, porquê, aonde aplica, para que serve. Eu sempre detalhe porque eu tenho que mostrar que isso aqui não é algo superficial, mais profundo. Enxergando a escala como arte, as possibilidades são infinitas. Toda música que você ouve no planeta, no planeta, é feita a partir dessa escala. Tá bom? Então, falo muito dela, vou falar, e ela tem esse monte de nome aqui, você vai ouvir falar, principalmente Júnior, que é o primeiro modo grego. Tá? Isso é coisa antiga. E essa escala foi organizada de uma forma tão bonita, tão gostosa, organizada, por incrível que pareça, falo em arte, mas as frequências que as notas são distribuídas formam uma combinação sonora que é agradável. Então, nós chegamos, a humanidade foi escolhendo os sons, organizando, 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 até chegar em algumas escalas. E chegou em uma escala principal, que é a escala mãe. Tem coisas que eu vou falar aqui, você vai falar, nossa, mas isso é óbvio. Claro que é óbvio, mas se você foi a fundo nesse óbvio, então isso aqui é para quem está começando do zero, absoluto, para quem já é intermediário. E avançado, todas as lives eu faço nesse formato, porque eu começo simples, depois eu vou, não complicando, mas eu vou avançando, aprofundando. Para que todo mundo absorva, né? Claro, vou aprofundando o assunto, vou fragmentando e vou aumentando as possibilidades. Então, se você já conhecia a escala maior, e talvez você não sabia, você estava fazendo o modo jônio, e também escala mãe, e para muitos escala diatônica. É dela, tá? Que saem todas as outras escalas, todos os outros modos. E vamos que vamos! Paciência, papel e caneta, concentração. Não atenda mensagens de WhatsApp. Fó aqui na aula, porque ela é importante. Então, está aqui o exemplo da escala de Dó maior, Dó, Ré, M, Fá, Sol, A, Si. Ah, dona, essa escalinha aí eu até conheço. E ela tem essa fórmula, que é a fórmula da escala maior. Eu nunca dei uma lá, ele nunca fez uma aula dessa, aplicando ela na digitação, no braço do instrumento, como que funciona a digitação, para improvisar, para criar solo, para tirar música. E acredite, no final tem duas músicas, dois solinhos curtos, que você vai fazer, que você vai fazer em cima dessa escala no braço do instrumento. Então, aguarde que tem escalas, tem desenhos, tem shapes, que tem uma ligação. Cada desenho tem um shape, uma posição, que correlaciona com a digitação da escala. Então, essa daqui é a fórmula. Essa fórmula, que é a fórmula maravilhosa, que faz a gente se sentir bem. Esses intervalos não mudam nunca, no planeta inteiro. Então, na tua... No teu PDF, que eu deixei... Não, só no PDF. O que você vai fazer? Vai passar a senha, ou não? Não sei como vocês combinaram. Aí é com vocês. O PDF está disponível, já pode passar. O que você... Deixa eu ver aqui como está. Então, bom, eu vou continuar a aula, a Cláudia vai vendo esse lado. A gente tem uma fórmula, uma fórmula que são intervalos musicais que funcionam com frequência. É um ciclo. Quando você toca uma corda, um deslocamento de ar, é uma corda vibrando uma nota musical, que ela vibra tantos ciclos por segundo. Por exemplo, a nota lá vibra 440 ciclos por segundo. A nota si vibra 400, 500, alguma coisa, ciclos por segundo. E isso foi organizado e padronizado, que essas frequências combinadas, quando você toca uma nota, depois toca outra nota, depois depende da nota que você escolhe. Olha só, você que tem a oportunidade, na hora de improvisar, na hora de compor, ou de tirar músicas de outros compositores, observar qual que é a próxima nota. E quando você está compondo ou criando, e você começa a escolher, o compositor faz isso de propósito, quando ele acerta a próxima nota, ele é capaz, aquela combinação de frequências, é capaz de mandar uma mensagem lá no teu cérebro para fazer você arrepiar, ou você sentir uma emoção, uma saudade, uma alegria, ou algo que te entristeça. A música, ela te libera dopamina, ela libera várias substâncias no teu cérebro, mexe com a fórmula da água, é incrível. Então, essa combinação é muito, 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 muito bonita. Então, essa escala, escala maior, você tem que pegar essa fórmula e escrever ela. Está lá no teu PDF para você usar. Está disponível, pode baixar. Está disponível, o pessoal quiser baixar o PDF, já pode baixar e acompanhar junto. Só brincar no livro que eu passei aqui. Está na bio? Está na... Não, está no... Pode baixar o PDF para acompanhar a aula. Então, a gente vai fazer diferente hoje, porque é uma aula um pouco mais complexa. Então, caderninho, anote as perguntas, tente fazer uma pergunta mais detalhada para que eu possa te responder com mais certeza, com mais clareza. Está ok? Então, essa escala tão importante, eu estou falando, falando, falando dessa escala, mas acredite. Não dá para dar o próximo passo se você gosta de solo, se você quer avançar. A pentatônica é uma escala que te amplia a tua musicalidade. A pentatônica é uma escala de cinco notas, como eu já falei em algumas outras lives, é quando a gente tira a quarta e a sétimo grau. Por quê? O quarto e o sétimo grau são notas que causam... São notas que causam um trito no dentro da música, quando tocam a quarta e a sétima, e causam suspense, causam tensão. Essas notas, elas são notas na prática aqui, só para você sentir. Quando, por exemplo, nas escala de lá, de dó, por exemplo. Dó, ré, mi, fá, sol, não, sim, dó. Dó, ré, mi, fá. O fá com si... Causa e suspensão são notas evitadas. E quando eu toco a pentatônica, sem elas, fica tudo mais suave, tudo mais gostoso. Então, a pentatônica é uma escala rápida para você evoluir musicalmente e é o teu ouvido, a tua técnica. Mas agora, usando já a escala, o quarto e o sétimo grau, você vai ter mais possibilidades. Há pessoas que estudaram a pentatônica e falaram, Doni, ó, faço a pentatônica no braço inteiro e tal, tá show. Mas tem algumas músicas que eu sinto que falta alguma coisa. É isso, tá faltando o quarta e a sétima para completar. E eu vou falar também até do cromatismo, que a gente pode usar para deixar o negócio mais requintado quando você for para o outro andar. Então, a gente está aqui, a pentatônica, uma escala de toda liberdade para você improvisar, brincar à vontade, criar solos e ampliar a técnica. Depois a gente vem com a escala maior, que é a escala completa de dó, por exemplo. Vou dar o exemplo de dó o tempo todo, depois eu vou pular para o exemplo de lá, tá? É uma escala bem completa. E, às vezes, quando você estiver dominando tudo certinho, você pode cromatizar, fazer notas de passagem. que é muito usado em samba, chorinho, terra, bosta nova, e é quem gosta de outros estilos. Então, quero dizer o quê? Quero dizer que, se você souber essa escala aqui, você tem um arsenal na mão. As possibilidades são grandes. Doni, como assim? Bom, primeiro, se eu pegar a sétima aqui e abaixar, eu tenho o modo mixolídio, que eu vou dar uma aula, uma live sobre o modo mixolídio, que é um modo muito bonito, é um modo folclórico, é uma maneira de você fazer uma frase, uma escala, que causa uma sensação, uma sensação de suspense, que você vai encontrar em vários estilos, roupa nova, por exemplo, quem mais? Luiz Gonzaga, tá? O rei do baião. Agora eu vou saltar do Luiz Gonzaga para Pierre Dien, banda, uma banda de gruge, é de gruge, né? Olha só, então, todos os estilos, cada mudança que você faz aqui, você descobre uma nova oportunidade, mas tem que sacar bem da escala maior, ela é a base de tudo. Pentatônica, show de bola. Pentatônica é a escala maior faltando essas duas notas. Vamos colocar ela e vamos ver como que funciona e as possibilidades. Tá ok? Bom, como tem muita gente começando, tem gente que tem dúvida, tem gente que já toca e fica em cima do muro sobre a questão da escala cromática, tá aqui na mão e tá no teu PDF. Vamos partir para a escala cromática antes de eu avançar. avançar. Olha, a galera está perguntando como faz para pegar o PDF. É só clicar no link abaixo do vídeo, ok? E também a galera pode deixar um like que é muito bem-vindo. Aí, show de bola. Então, eu vou fazer o que a Cláudia pediu aqui, ó. Like é show. Deixa o like, tá gente? A hora que vê aquele monte de like, fala, poxa, olha que legal. Dá aquele combustível, aquela energia para estar sempre fazendo coisas novas. Então, a comunidade é isso. Eu impulsiono daqui, vocês impulsionam daí e a gente sobe junto. Vamos que vamos. E, para baixar o PDF, o que tem que fazer? Só clicar no link abaixo do vídeo e eu também coloquei aqui no chat. É só clicar e já pode baixar o PDF. Tá, então, eu vou medir isso aí, Vou um minutinho pessoal, quem conseguiu baixar, digita um. Quem não conseguiu baixar ainda, digita dois. Um minutinho, tá, enquanto eu tomo uma aguinha para todo mundo acompanhar bonitinho, certinho, junto com o instrumento que a gente vai tocar junto. Quem conseguiu baixar o PDF, digita um. Quem não conseguiu, digita dois. Eu vou deixar aqui novamente. tá, no PDF tem música, pessoal, tem um link para você baixar três acompanhamentos, tá, 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 até aqui os acompanhamentos que eu vou solar junto, de repente, eu vou fazer algumas frases aqui e você depois em casa tranquilo, pega lá o teu PDF, pega a tua base, pega teu instrumento, põe um fone, fica sossegado e vai estudar gostoso. Tá na mão, bateu o link agora. Ó, Cícero, Ronaldo, José Damasceno, vamos clicar no link aí abaixo que eu passei, ó, e vidros, ó, tá aqui abaixo, tá? Noel Moroni, acabei de passar aqui abaixo. Então tá, vamos que vamos. Eu tô dando risada da Cláudia, porque ela, tá aqui abaixo, mas como se alguém tivesse vendo ela apontar. ela tá do outro lado lá com o computador assim, tá aqui ó, mas ninguém tá te vendo não. A gente tem que interpretar pra acabar com a minha vida. Então tá, eu vou fazer o seu espelho. Então a escala cromática, o que que é a escala cromática? É a escala natural, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, dó, tá? E a gente tem aqui o sustenido e o bemol. Pra que que serve o sustenido? Sustenido serve pra aumentar uma casa pra frente. Uma casa pra frente é meio tom ou também chamado de semitom. A maioria sabe disso, mas tem sempre alguém que tenha uma dúvida. Então, quando eu tenho dó e vou pro ré, eu tenho uma casa no meio. E essa casa no meio pode ser o dó sustenido ou pode ser o ré voltando bemol. Do ré pro mi, eu tenho o ré sustenido ou o mi voltando bemol. O mi pro fá é vizinho, tá? Já tem meio tom. Fá sustenido ou o sol voltando. Sol sustenido, tá? Isso tá aí, é a escala cromática. Então, cromatizar, essa é a escala mais completa que existe. Tem todos os sons, tem os 12 sons completos, 7 notas naturais e 5 notas acidentadas, notas alteradas. 5 e 7, 12. O cromatismo vai mapear, tá? O braço do teu instrumento. Que jeito? Olha a sacada que eu vou passar aqui, ó. Quem tá com o PDF na mão? Jéssica, eu te peço pra por favor colocar a folha 5, página 5, só pra que a galera entenda o que eu vou fazer aqui pra gente dar um salto no primeiro desenho, no primeiro shape. Isso aí, ó. É esse. Essa aí é a escala cromática na sexta corda Mi, no Misão. Então, ó, a corda solta é Mi, eu escrevi Mi lá fora, tá? Mi lá fora pra que é a corda solta. Depois vem o Fá, depois vem Fá sostenido, Sol, sostenido, Lá, sostenido, sida. Dá pra estudar com calma. Tem que dar uma decoradinha nessa cordona. Tá? Depois, na folha de baixo, a gente tem a volta, que são os bemóis. Tá? Mi, Mi bemol, Ré bemol, doce, bemol, Lá, bemol, Sol, Fá. Sol bemol e Fá. E depois o Mi. Tá? Então, indo e voltando. Ok? Valeu, Jéssica. Pra que isso aí? Pra quando a gente for trabalhar Mi, Fá. Depois, Fá sustenido. Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó, que tem meio tom, Si, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi. E assim vai. Aí se for voltar, Mi, Mi bemol, vamos usar o shape do Fá. Esse desenho aqui vai ser o primeiro desenho. Existem cinco desenhos. A gente vai estudar, nessa aula, dois. Dois, pra não embolar o meio de campo. Tá? O primeiro, já vai dar pra fazer muita coisa. tá ok? Então, tá aqui pra que serve sustenido e bemol. A gente vai usar o cromatismo pra mapear o braço, dessa forma que eu acabei de fazer, pra saber. Você precisa saber onde é um Lá sustenido. E na sexta casa. Você vai ter a escala na mão. A escala tem que estar na ponta do dedo. Ponto de partida. É pra isso que vai servir esse mapeamento. Porque não adianta nada se você subir a escala e não saber onde aplica. É o que aconteceu comigo com muitos anos. Eu decorei um monte de coisa, mas eu não sabia mover, mudar de tom. não adianta nada eu decorar um solo. Eu vou provar aqui os solos que eu vou te passar dois solitos. Simples. Porém, são solos famosos. E que é simplesmente fácil de transportar. Mudar pra um tom ou pro outro. O tom que você quiser. A grande sacada disso tudo é dominar. É fazer isso em qualquer tom, qualquer hora, qualquer música, qualquer estilo. Onde você quiser. não adianta nada você ter uma ferramenta que só serve pra uma coisa. Você tem que saber o estudo, a grande evolução dos três anos em três meses são as sacadas, as ferramentas que você aplica em tudo. Qualquer tom. Tá? Nada é decorar. Decorou que o laço, acabou. Você decora uma música, demora não sei quanto tempo, um solo que deu aquele trabalhão. Aí você enjuou do solo. não serve pra nada. Então, quando você sabe a escala, sabe transportar, dá pra tocar em qualquer tom, qualquer lugar, qualquer hora, dominar o instrumento, ficar independente de cifra, isso que é o gostoso. É a mágica e a arte da música. A proposta é essa. É dominar. não dominar, não decoreba, nada de decoreba. Então, a gente tem aqui as possibilidades da escala, tá? Eu dei exemplo de dó, mas ela, eu vou tocar, eu vou tocar o tempo todo em um ar, em outro tom, só pra sair dessa, pra dar uma variada. E a gente, tocando em outro tom, por exemplo, tem escala de dó, por que que escala de dó chama natural? Na-tu-ral. Porque a escala de dó tem zero sustenido, zero bemol. De natureza, já dá certo o meio tom do mi pro fá e do si pro dó. Essa combinação, essa onda, uma frequência após a outra, esses intervalos sonoros, um tom, um tom, meio tom, um tom, um tom, um tom, meio tom. Isso em qualquer instrumento. Quando você toca uma sequência dessa, você tá fazendo o modo jônio, a escala mãe, a escala maior, a escala diatônica. E o dó é natural, porque não tem nenhum sustenido e nenhum memó. Agora, quando a gente pula aqui, joguei aqui a escala de sol. Aí fiz sol, sol pra lá, um tom, beleza? Lá pra cima, um tom, beleza? A regra é terceiro pro quarto, e sétimo pro oitavo. Tem que ter meio tom. Essa é a fórmula, tá? Da escala maior. Não pode esquecer disso nunca. Nunca. Então, ó, terceiro pro quarto, meio tom. Show! Beleza! Dó pra ré, que é quarto pro quinto, um tom, beleza? Ré pra mi, beleza? Mi pra fá, fá tinha meio. O que que eu tive que fazer? Tava pertinho, tive que puxar o fá pra lá através do sustenido, que empurrou o fá pra lá. Aí deu um tom. Mi pra fá sustenido, tem um tom. Então, tá, beleza. E fá sustenido, que ficou próximo do sol agora, tem meio. Já resolvi aqui na frente. Então, a escala do sol tem um sustenido. Beleza! Se eu for tocar a escala de sol, eu vou ter lá. Não precisa, a gente não vai usar esse tipo de raciocínio. Ficar fazendo conta, um monte, ah, quem tem sustenido, quem tem bem bom. Isso aqui é uma questão que eu te falei que ia explicar teoricamente, pra você entender o papel, mas na prática, eu quero que você entenda isso 20%, mas 80% eu tenho que tocar. É esse balanço que a gente tem que ter. 20% que entende o que tá fazendo, põe no amigos boizinhos e vai lá e toca. Se não tocar, não adianta nada. Tem que tocar, 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 tocar. Errar. Errar. Errar bastante. Tocar a nota fora. Isso é natural. Bater o dedo, o som sai mascado. Eu erro, também é natural. Já vi artistas, grandes artistas, que eu sempre fui fã e quando você é fã, você presta atenção mesmo. Aí, eu já vi o cara errar. Nossa, ele errou, sabe? E é natural, porque todo mundo é ser humano e o erro faz parte. Então, eu já vi, eu já vi, assim, erros grotescos de artistas que eu nunca imaginava. Mas assim, passou despercebido. é porque eu, como um fã, além de fã, eu fanático disso e disso, que também estuda música e está por dentro do negócio, descobre. Então, você vai estudar música, você vai... o que você está se tornando além de músico, um crítico musical? Porque eu tenho certeza que a hora que você sentar num barzinho, numa fã, tiver prestado atenção, vai começar a descobrir falhas que ninguém saca. E, às vezes, você não pode falar nada, até por questão de ética, mas se tiver um amigo, às vezes, até comendo, assim, assim, assado, que também é músico, né? Bom, continuando o papo, aí eu tenho aqui a escala de sol pronta. Sol, lá, zido, ré, mi, fá, sustenido. Está vendo? Fá sustenido, sol, ó, lá, zido, ré, mi, fá, sustenido. É isso que forma a escala do sol, tá? Mas o que a gente vai detonar mesmo é no shape, na digitação, na, na parte de cela rítmica, a parte de, por isso que eu coloquei acompanhamento, para você sentir a música, tocar notinha por notinha, tocar lento, sentir uma nota após a outra e ir crescendo a tua percepção, o teu ouvido aos poucos. Continuando, vamos lá. Se ficou alguém sem baixar o PDF, não esquenta não, que a gente dá um jeito. Você vai ter seu PDF, tá? Vamos lá, continuando. Caneta. Aí, vem aqui, eu pego o ré e jogo o ré e faço a escala de ré. Ré, mi, fá. Ó, ré para mi, um tom, mi para fá tem meio. Está errado. Tá errado. Tem que ter um tom, porque é de segundo para o terceiro. Aí eu faço o sustenido. Aí, sol. Desculpa aqui, meu sol. Sol, lá, si, dó. Ó, si para dó aqui está errado. Tem que ser dó sustenido. Até da oitava aqui do ré. Aí, deu dois sustenidos. e assim vai crescendo. As escalas, outras escalas, tem que ser, tem que serem alteradas para poder encaixar na nossa fórmula aqui. Com isso, nós criamos o ciclo das quintas, onde aparece todos os sustenidos, e o ciclo das quartas, onde aparecem todos os bemóis, em ordem crescente. Deixa eu ver esse taquinho. A minha folha. Nove. E que se usa muito, e que se usa muito em armadura de clave, né? Quem já estudou partitura, não vai ser o nosso caso, no momento, tem as armaduras de clave lá. Quando tem dois sustenidos, lá no pentagrama, que você lê notinhas musicais, tem dois sustenidos. Então, quando tem dois sustenidos, o tom é ré. Você sabe que tom que é. Se você for tocar com um violinista, ou com alguém que está tocando em teclado, ou algo assim, você olha na armadura de clave, e pela folha número, Jéssica, que vai me ajudar na dez, na folha número dez, a gente vai ter aqui todos os tons que foram alterados para chegarem nessa fórmula. Percebam aqui, o tom de dó tem zero sustenido. O que é armadura de clave? A hora que a gente chegar lá, porque as minhas canetas aqui estão... Então, vamos imaginar assim, que a gente tem um pentagrama lá, onde tem... O que é o pentagrama? Onde tem aquela clave de sol, tal lá. Nossa, ficou horrível. Aí, a gente tem sustenido, três sustenidos, que tom que está? Está no tom de lá. Estou fazendo de ponta cabeça aqui. Então, três sustenidos estão no tom de lá. Quatro sustenidos estão no tom de mi. Aí, você vai olhar, às vezes, a pessoa que toca partitura, ela não sabe o tom. Já vi muita gente que não sabe o tom da música. Aí, você olha lá, quantos sustenidos tem? Porque eu já toquei com algumas pessoas e eu... Que tom que está essa música? Ah, eu só toco montando os acordes aqui, até que ela está... Aprendi. As pessoas que estão aprendendo. Aí, você vai lá e vê. Então, depois, na folha 11, a gente tem o ciclo das quartas, que são os bemóis. Tá? Se tiver lá dois bemóis, está no tom de si bemol. Se tiver um bebol, está no tom de fá. O que você tem que fazer? Escrever isso aí. Quanto mais você escreve, você fica bom nisso. É só seguir a fórmula de meio tom, terceiro, quarta, sétimo, oitavo. Não tem mágica, não tem segredo. É repetição. Eu enchi a cadernos até eu decorar isso aí. Tenha um tempinho de cinco minutos, lá dez minutos na hora do almoço. Escreve lá o ciclo das quintas. Escreve. Vou falar de novo. Tem um estudo que fala que quando a gente escreve, aciona partes do cérebro de memorização que só são acionados quando a gente escreve. Ajuda a memorizar. Se você escreve falando, melhor ainda. Então, essas duas folhas aí, nada mais, nada menos que o nosso mapa das escalas. Tá? Das escalas maiores. Daí saem as tonalidades, daí também saem os módulos gregos, sai solo, sai tudo. Essa é a base. Então, quer dar um passo para frente? Escreva isso. Está na tua mão, está pronta? Está lá, chamado o ciclo das quartas. Dessa forma, temos as ordens crescentes dos bemóis. Nessas duas formas, temos todas as escalas maiores. completou. Tá bom? Então, vamos para a prática. A prática aqui agora. Deixa eu... Tá na folha onde? Deixa eu acompanhar aqui que eu deixei aqui do jeito também. Vamos para a prática. Que é a folha 12. Tá ok. Bom, eu vou fazer passo a passo, porque agora a gente vai entrar no estágio prático. Vamos pegar essa escala. Quem já domina a escala, beleza. Se você não domina ainda, a gente vai começar a pegá-la agora. E mais para frente, para quem já domina, eu vou dar algumas sacadas também. bom, como eu vou aplicar essa escala no tom de lá, então, onde é que eu tenho lá? Mi, Fá, sostenido, Sol, sostenido, Lá. Aqui na quinta casa. Casa 5, eu tenho a nota lá. Tá? E eu vou começar com o dedo 2 nessa casa. Com o dedo 2. Então, eu vou pegar o o violão. Tá? Pegue seu violão também. Deixa eu afinar igual, porque meu violão está meio tom abaixo. Enquanto você pega teu instrumento. Por que que o dono é afinar meio tom abaixo? Porque eu acho que fica uma timbrística gostosa. E meu encordoamento é 0,13. É mega, mega grossa a corda. Pesado pra caramba. Mas, além de ser grossa a corda, ele está bem alinhadinho. As cordas estão bem próximas do braço. Está reguladinho. Então, não dói a mão, não. Eu opto mais afinar meio tom por causa da timbrística. E, como eu gosto muito bem e essa coisa, facilita também. agora vai ser um negócio bem prático mesmo, tá? E lento. eu vou fazer devagar pra quem está começando. Como eu sempre falo, eu honro a galera que está começando. Meu Deus, a chance de começar certo é agora. Nossa, quantas vezes já vi gente estudar tudo errado. Por muitos anos, e dá, e trava. eu fui um, fui um. Imagina um ano estudando escala, só decorando e não saber aplicar nada. então, no tom do Lá, então, você vai pegar o Fá, sostenido, Sol, sostenido, Lá. Aqui na quinta casa, em vez de começar com o dedo 1, existe uma fórmula de digitar a escala maior, mas eu vou começar com esse shape aqui, começa com o dedo 2, lá na quinta casa, começa com o dedo 2, e eu vou montar uma, a gente vai fazer até uma brincadeira de passo a passo, bem lentinho, uma coisa simples. Então, vamos fazer uma base aqui, um acompanhamento, e a gente vai tocar nota por nota, a nota lá, 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 com o dedo 2, acerte a posição, ponta do dedo, próxima ao traço, não põe longe não, senão o Sol sai assim, pontinha do dedo, ossinho para cima, deixa a nota vibrar, então olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, pegar minha canina, então eu vou contar aqui, olha aqui, um, dois, três, e quatro, a gente vai tocar aqui, só no um, um, dois, três, quatro, e um, dois, três, um, dois, três, e um, se fosse em Sol, a música fosse em Sol, Fá, Sol, tocar na terceira casa, Sol, Sol, tá ok? Só para sacar isso aí, bom, pô, está simples, Dona, estou sacando, vamos que vamos, agora a gente vai tocar o dedo 4 aqui, o dedo 4, colocar em Vermelho, fica melhor, agora é o dedinho que vem aqui, ok? Quem está entendendo, digita um, quem está com dúvida, digita dois, para eu ir alinhando, esse aqui é o braço do instrumento, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta casa, dois e quatro, e aqui é uma base que eu fiz acompanhando em Lá, aí eu toco, dois, e depois o quatro, ó, dois, soa estranho porque a base está estática, dois, quatro, dois, quatro, dois, lá na casa sete, ó, dois, quatro, um, dois, parece simples, mas procuro tirar uma, um vibratozinho, ó, uma nota mais, com sentimento, é uma nota, mas que essa nota seja bonita, tá? aqui não seja uma, uma nota passada ou mascada, de qualquer jeito, então, e agora a gente vai para o próximo passo, que é, aqui, com o dedo um, lá na casa quatro, então, vai ficar assim, ó, quatro, um, vou repetir, dois, quatro, um, e isso vai estar na minha folha, treze, que eu não estou encontrando, eu vejo que está aqui, aqui, vou ver, tá? Folha treze, então, vai ficar, dois, quatro, um, galera, tem que entender, Aline? Dois, quatro, um, então, a nossa base, ó, dois, um, um, dois, quatro, um, Vamos ir, votar 2, 4, 1, 4, 2 São o número dos dedos A casa é 5, a casa é 7 Vamos pensar na digitação por dedo Porque isso aqui a gente pode mover para onde quiser 2, 4, 1, 4, 1 Se você quiser lá em qualquer tom então você tem a digitação, o modelo o molde, na ponta da mão que é o padrão que tá dentro do meu cérebro eu faço as frases em qualquer lugar do braço até de olho fechado por isso que não é bom decorar a casa a gente decora o solo através das casas um monte de número tem umas maneiras de nossa de decorar frases que depois não tem como transportar e fica preso naquela região então agora a gente vai voltar show 2, 4, 1, 4, 2 vamos criar uma melodiazinha 1, 2, 3, 4 2, 4, 1, 4 1, 2, 3 já é a música vou mudar de tom se eu estiver tocando um rock em dó como seria um rock em dó deixa eu gravar eu peguei lá si e dó e fiz um dó com nono aqui só que o nosso trabalho é feito nesse shape só que o nosso trabalho é feito nesse shape vai virando rosa é coisa simples é coisa simples que não parece nunca subestime o simples nunca subestime o simples porque eu posso pegar guitarra com distorção né e fazer deixa eu ver se tá rock em roll na guitarra já causa já parece uma melodia já parece uma música com três notas então já é um fragmento não tô falando que isso aqui é um solo não tô falando que é nada falando que é um fragmento é uma frase que pode ser um riff que pode ser alguma coisa pensando como arte você tá montando algo já tá criando algo próxima nota aqui ó desculpa que eu escrevi errado acabei colocando é o então a gente tá com a R o R aqui seria o dedo 2 deixa eu ver se dá pra escrever o dedo 2 aqui 2 dá pra disfarçar vamos lá tem na sua no seu pdf agora vamos voltar pro tom de lá e vou mudar e vou mudar de tema vou fazer um um romântico aqui ó vou colocar mais acordes que tá na família do lá gravei aí eu vou lá lembra que o quarto grau por isso que eu escrevi quarto tá eu vou até mostrar porque meu reflexo foi nisso porque a gente tem a família do lá lá si menor dó sustenido menor ré mi fá sustenido menor e sol sustenido meio e diminuto acompanhamento que eu tô fazendo agora é em cima dessa base eu toquei lá toquei o mi fá sustenido menor e toquei o ré o que acontece que isso aqui é o ré é o quarto grau eu toquei essa nota e é instintivo tem coisa que você coloca eu escrevi quatro exatamente porque isso aqui é o quarto grau então vamos lá vamos ver como que fica a nossa música será que passa esse dois aqui vamos lá então fez uma cara que não dois quatro e no vou indo e botando vou gravar isso gravou na primeira rodada na segunda não na primeira gravou continuando gravando já aparece uma musiquinha não é uma melodia simples ou não e o engraçado que a hora que você tiver a escala toda se eu tocar pulando de três em três notas eu consigo duetar e os duetos que existem nas vozes porais dupla sertaneja eu vou começar aqui do um eu vou tocar um dois e a próxima nota que seria aqui olha o dueto que fica vou começar daqui vai com ele as possibilidades são gigantescas de você fazer muita coisa colocando o próximo o dedo quatro aqui vai ficar um dois quatro um dois quatro então vou mudar de ritmo também para não enjoar vai ficar vamos fazer junto dois quatro um dois quatro dois quatro dois quatro 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 quanto mais os dedos ficarem próximos as cordas melhor dois quatro aí você vai treinar aos poucos vamos mudar de ritmo Oi? Não, Galo, acho que não precisa não Vai ser num... Dois de padaria Marcado, afiado Deixa eu mudar a árvore Olha que ritmo gostoso Deixa eu conversar e tocar Olha que bonitinho esse ritmo Si menor Tô sustentando o menor Não, eu voltei pra cá pro si menor Agora vou fazer a escala Junto comigo Escala mãe Escala maior Olha que bonitinho Você acha que tem um monte de música aqui? Tem isso aqui? A gente vai e volta agora Agora vamos fazer Vamos fazer o... E... E voltar lá, ó... Tem que estudar assim Menos é mais Apagar Vou gravar Vou gravar Vou gravar Ah... Eu tô tocando só essas duas cordas mesmo Tem hora que eu toco com o dedão Tem hora que eu toco com força e dedo Com a paleta Isso é tranquilo Vai virar Vai virar uma musiquinha A mesma escala Tem que também pôr o sentimento pra ficar bonito Tá ok? Até agora tá simples, mas tá bonito Simples e bonito Arroz e feijão Tá valendo Quem falou que não Vamos lá Pra próxima nota Isso tá Tá E você tem um, dois, três, quatro Você pode tocar Se você quiser criar solos Depois eu vou até falar sobre isso Você pode tocar Na hora que tiver a escala inteira Toca duas notas e pôr pausa em mais duas Eu vou criar essas células rítmicas Esses padrões rítmicos pra gente evoluir Então até aí já foi Tá? Tá na página 13 Agora A página 14 Tem aí a escala Em tablatura Como seria em tablatura? Isso aqui eu coloquei o desenho Mas vou completar aqui A gente não pode esquecer de relacionar o shape Que shape que é esse? Um, dois, três, quatro, cinco É o desenho Dois, três e quatro É o Lá maior Claro, o tom do Lá maior Mas o shape O que que é shape? O desenho A posição Do Fá Tá? Não pode esquecer isso aqui É o Fá transportado Então tem que relacionar Isso com isso Tá bom? Eu vou chegar lá Eu vou mostrar isso aí com mais detalhes Quem já baixou já deve estar vendo isso Mas ó Em tablatura O que que é tablatura? Por isso que eu falo Eu passo pente fino no entendimento Tem uma galera que não sabe Que conhece tablatura Eu tava até agora mostrando No bracinho do instrumento Tem até aqui ó As tarraxinhas Que afinam e tudo mais Aqui não É um sistema antigão Antigo De escrita mais simples de tudo Arroz e feijão E é de ponta cabeça O misão tá aqui embaixo ó Então a gente olha Pro instrumento Pro violão Como se o violão Tivesse assim ó Olha que doido Muita gente conhece Mas tem a galera que não conhece O misão fica aqui embaixo A cordinha fininha Fica em cima E os números Que eu vou colocar aqui agora São rodinhas de bicicleta Pra você Dá uma lembradinha Ô Dona Esqueci Rapaz tinha uma nota Lá no meio Que eu não lembrava E eu tô começando agora Eu tô com rodinha de bicicleta E é Normal Tá A rodinha até você Começar a quebrar tudo Ô já tô tocando legal Eu entendo família Tonalidade Aí você vai lá Desparar a rodinha Já sai empinando A bicicleta É essa que é a grande sacada Como que fica isso ó O cinco Significa a casa cinco Na cordona misão Então eu vou tocar Eu vou acabar de escrever aqui Senão Eu põe violão Tiro violão Põe violão Ó Quatro Cinco Sete Cinco Cinco Isso aqui é número de casas Aqui eu já tô na corda lá Ó Quatro, cinco, sete E cinco Tá ok? Quatro E sete E cinco Isso quer dizer A mesma coisa Isso aqui ó Cinco 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 Sete Quatro Cinco Sete Tá? Só que escrito na forma de tablatura Por que 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 eu tô te apresentando Esse formato de escrita Uma pra que você aprenda Um jeitinho de escrever Solos Tá? E Que também Eu vou deixar o solo escrito Os dois solos que eu te prometi Lá no final escrito desse jeito Então Eu vou fazer aqui ó Cinco Sete Casa quatro Tô na corda lá ó As duas cordonas Os bordões ó Cinco Sete Depois voltei pro cinco Depois voltei pro quatro Depois voltei pro sete Cinco Lá no 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 Beleza? Então Esses temas Chama-se Tablatura Ou tab Continuando Dona, mas que que esses pontinhos aqui Esses pontinhos aqui que eu coloquei É pra você fazer combinações Tocar no tempo um Tocar no tempo dois Tocar no um, dois, três e quatro E Da já eu explico com mais detalhes sobre isso Página 15 Tá, a página 15 Eu não sei porque eu larguei a mais aqui Deixa eu ver Tá, mas vamos que vamos Vamos com a página 15 Eu vou continuar Vamos lá Agora colocando notas Deixa eu ver se essa daqui tá oitava Ah, essa daqui Tá oitavada Deixa eu só conferir Tá Tá Vamos continuar Vamos continuar aqui mesmo Não tem necessidade de ir pra outro caminho Ó Aí vem um Um E três Vou até diferenciar a cor aqui ó Uma das sacadas Ó Um, três e quatro Um, três e quatro Um, três e quatro Então vai ser assim ó Dois, quatro, um, dois, quatro Que a gente fez até agora Agora entra aqui ó Um E embaixo ó Tudo um Aqui ó Um, três e quatro E de novo Um, três, quatro Um, três, quatro Um, dois, quatro Então fica Um, dois, quatro Um, dois, quatro Um, dois, quatro Um, dois, quatro Tá certo? Vai e volta Vai e volta Vai e volta Vou botar aqui a outra nota Tá, eu não vou fazer música Não vou fazer base aqui Porque agora é questão de você estudar Separadamente Eu vou montar A escala toda Aqui pra você estudar E continuando aqui a gente vai ter Dois e quatro Dois e quatro E um, dois e quatro Tá completíssima a nossa escala Desenho um Desenho Um São cinco desenhos Por que cinco desenhos? As mesmas notinhas aqui No caso do lá, né? Lá, si, do, ré, mi, fa Lá, si, do, astenido Na verdade Que é a terça maior Ré, mi, fa, astenido Essas notinhas Que são da... Se você olhar no círculo das quintas lá Você vai ver que essas notas São alteradas Elas se repetem no braço inteiro Em cinco regiões Na primeira região Segunda Terceira Quarta Quinta Então eu posso Tocar isso Em cinco regiões Para alcançar notas agudas Mas são as mesmas notas Deixa eu ver se tem lá Uma base Então deixa eu pegar aqui, ó Sol, ré, lá, si, do, astenido Ré, mi, fa, astenido Sol, astenido Lá Aí repete De novo Em outra região, ó Então, ó Primeiro desenho E se eu quiser fazer aqui Também posso fazer Mais agudo Então eu posso fazer Para a primeira Segunda Terceira Quarta E a quinta Quando ficar muito longe Eu jogo ela para aqui Para o começo Preciso decorar tudo De uma vez? Não! São as mesmas notas Lá, si, do, astenido Não precisa saber as notas Mas a digitação Vamos decorar os shapes Entender os shapes E transportar Eu vou chegar nisso Isso pode ser levado Estou em Lá No desenho 1 Quero tocar em Sol Puxo tudo para cá E brinco com a música em Sol Lá no sambinho aqui em Sol Vou pegar uma paretinha Acabou mesmo Acabou mesmo Ó Estou tocando isso aqui Pode ser lento, ó Valeu! Notas, ó Repita, ó Repita, ó Uma nota só Uma nota só Como que eu adquire técnica? Brincando, solando Volta, sobe e desce Volta, sobe e desce Eu vou deixar três bases prontas Para você solar Só que agora eu fiz em Sol Eu peguei a mesma digitação Fui para o Sol Então eu posso tocar o tom que eu quiser Toca em Lá Bemol Dá para tocar em Lá Bemol Agora Olha a sacada Para quem toca com a pentatônica Olha só O que que eu vou fazer? Vou fazer um 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 rockzinho Só um rock lento Um rock lento Deixa eu ver Galera Galera da pentatônica Conta três escalas para trás E improvisa aqui Dá para fazer os dois A escala maior e a penta Entendeu? Então eu vou solar aqui em Lá Maior Fazer um bem lento Para poder dar tempo de raciocinar Tá? Escala maior Só estou passando a escala Vamos para a penta Vamos para a penta Penta tônica Quem já está acostumado? Escala maior Que é isso Nada mais nada menos que isso Tá ok? Relacionar o shape com o outro shape Bom Tem uma maneira aqui também De você treinar De baixo para cima Tá? Pegar as notinhas aqui Agudas Até coloquei Aqui na Oitavado né? Pegando aqui do quarto dedo Que eu tenho ó Lá si do ré mi fá sol séni mi lá Eu posso pegar aqui, Lá, B, Lá, C, T, N, T, Agunto também. Então, se eu pegar aqui... Vou pegar aqui, ó. Linda de diálogo. Só para pegar de baixo para cima. Só para dar exemplo. Vai, Ré. Ah, Doni, eu enjoei de ficar tocando do grave. Aí dá para fazer alguma dúvida. Olha, dá para tirar a música de tudo. Está até onde você quiser. Ok? Então, está aqui. Bom, avançando. Essa foi a referência de tocar o oitavado. O que é o oitavado? O agudo. Tem isso na tablatura. Eu não vou passar na tablatura, porque eu já te expliquei o que é tablatura. Tablatura é só seguir a casa. Então, tem dos dois jeitos. Tem no jeito 1, que é no braço do instrumento, e tem no jeito da tablatura. Agora, tem aqui, na folha da frente, 20. É o de baixo para cima. É isso aqui que eu queria, que eu escrevi aqui, e acabei fazendo agora, né? Então, se eu quiser... É legal... Vou repetir. É legal você escrever. Escrever faz bem. Então, casa 5. Estou treinando um lá. 5. Então, se aqui é a casa 5, eu tenho a notinha aqui. 1, 2, 4. 2, 4. E quero fazer umas frases em cima, nesse shape. Aqui. Ainda estou usando o lá. Agora, eu vou partir para o outro desenho. Essa aqui é a tab que já está aí. Não tem importância de sair. Essa tab já está aqui, que é essa escala inteira, que eu acabei de desenhar, que eu acabei de fazer agora. Inteirinha. E agora, a gente vai fazer o desenho 2. Eu prometi que nessa aula seriam 2 desenhos. São 5. Pegar 5 desenhos de uma vez é muita coisa. Pira. Pira. E aqui, a gente tem aqui, ó. Casa 1, 2, 3, 4, 5. Aqui, onde é que começou a tônica, tá? A tônica, que foi aquela primeira notinha nossa lá, que foi a tônica. Existe uma conexão entre essas duas, esses dois shapes, essas duas escalas. E eu vou começar aqui, ó. 2, 4, em quase igual. Isso que é o ponto de vista. O que que acontece? Que aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. A gente tinha o acorde no modelo do falo. 2. Não vou desenhar aqui para não misturar. E aqui, a gente tem o shape, que é do ré, que é emendado um no outro. Nossa, Antônica, que maluquice é essa? Não, não é maluquice, não é o costume. Ó, esse shape é emendado com esse aqui, ó. Onde é que está o dedinho? Começa a outra escala. Tá? Que começa com o dedo 2 aqui, que eu coloquei aqui, ó. É como se fosse aqui, ó. Então, vai começar agora um ciclo de repetição. E enxergar padrão é a melhor coisa que você faz. Procurar padrões. Falar, opa, tem coisa repetida. Com padrões você ganha o quê? Tempo. Evolui três anos em três meses. Eu estudei um ano, tudo ao contrário. Eu fiquei decorando coisas e sem enxergar padrão nenhum. A hora que eu ia improvisar, não saía nada. Eu travava. Travava feio mesmo. Não tinha até vergonha de ter estudado mais de um ano, nem sei quanto, mais de um ano, e decorado um monte de escala pra cima e pra baixo. E, sabe? Rápido ainda. Rápido. Com velocidade, subdescia, subdescia, subdescia. Mas ele não tinha musicalidade. Porque eu aprendi de uma forma mecânica, engessada. Pô, só papel não adianta. Aí, o que acontece? Não vira nada. E aí, tá aí, ó. 2, 4, 1, 2, 4, aqui na casa 7. Tá? 2, 4, 1, 2, 4. Esse aqui é o desenho 2. Esse aqui, ó. Essa conexão aqui, ó. Toda vez que você fizer um jeito assim, pra sempre isso. Ó. Tem vez que eu nunca penso, tem vez que eu não penso isso. Eu não. Muitos músicos não pensam nem em escala. Pensa no desenho, ó. Tô aqui, ó. Tô na escala de Fá, ó. Tá na ponta do dedo. Você já viu aquele? Tá na ponta da língua. Quando tá na ponta da língua, tudo é mais fácil. Quando tá na ponta do dedo, tudo é mais fácil, ó. Quero fazer uma frasezinha aqui, ó. Tá na ponta do dedo, porque eu já sei a digitação. Essa era a grande sacada. Se eu tivesse, por exemplo, a gente faz o quê? Uma hora que tá batendo esse papo, estudando aqui com áudio, com PDF, com back and track, comigo aqui, com a Cláudia, com a Jéssica aqui do outro lado. Juntos aqui, a gente tá dando um salto gigantesco. Coisa que eu fiquei mais de ano tentando entender. Não entendia. Não entendia porque era uma folha com vários números sem sentido. Decora isso. E pra quê? Pra onde? Por quê? O que é isso? Pra que serve? Aquele monte de... Acho que nem as perguntas, ó. Era tão ponto cego que eu não tinha nem por onde fazer pergunta. Porque eu não tinha caminho mesmo. Não, e até mesmo o professor, no caso, o instrutor era o que passava. Ele era pra mim uma autoridade e eu achava que eu tava no caminho certo. Achava. Entendeu? Achar é uma coisa. Agora, quando você tá com clareza, você já sabe onde que pisa. Então, preste bem atenção. Continuando aqui, ó. É o mesmo desenho, tá? Só pra você comparar e não perder tempo na sua vida. Que quando eu estudei isso aqui, eu estudei de novo. Pensando... Se você olhar aí na sua... No seu PDF, tá escrito assim, ó. Na página 20, desenho 2. Desenho 2. O desenho 2, ele começa totalmente diferente. Tá? Ele é um modo dórico. E que tem não sei o quê. Começa totalmente diferente. Mas eu não tinha enxergado isso aqui, ó. E repete aqui de novo. Se eu soubesse disso, eu tinha comido braços do instrumento. E você vai ver que os outros desenhos também tem esse padrão. E vai fazer até sem eu falar. Sem eu mostrar. Que é hora que você descobrir onde é que tá a tônica. Porque a tônica é a rainha. Ela que comanda a tua escala, as tuas frases. E depois os teus fraseados. Ou de rock, ou de pop, ou de rock, qualquer coisa que você fizer. Você replica isso no braço inteiro do instrumento. E todo mundo olha pra você e fala assim. Nossa! Você toca bem pra caramba. E na verdade você tá repetindo tudo. o que você já faz. Como quem já estudou acordes diminutos sabe que existem três acordes diminutos. Quando você desdobra, você come o braço do instrumento. Parece que você tá destruindo. E na verdade tá fazendo uma coisa que é mais simples do mundo. É questão de estudar certo. O conteúdo certo e na ordem certa. Quando não é mostrado com carinho, com amor, como arte. E como em busca de um resultado rápido, você pena. Bate cabeça e fica 30 anos e não sai nada. Conheço gente que faz 30 anos que toca e não sabe fazer um solinho. E daqui a pouco a gente vai quebrar tudo nesse solinho. Continuando aqui, a gente vai vir aqui, um, três e quatro. Que olha aqui, um, três e quatro. Que é a continuação disso aqui. Do acorde. Então, quando eu faço esse acorde aqui, ó, no braço do instrumento. Ah, Doni. Mas você toca fazendo esses acordes? Às vezes, sim. Às vezes, eu uso ele só pra visualização. Eu visualizo esse shape de ré lá no tom de lá. Só pra fazer o fraseado. Os caras tão tocando na banda lá. Lázão, baixão. E aí, não só eu. Qualquer guitarrista. Olha lá e enxerga. Onde é que tem lá os shapes de lá. Ah, tá aqui. Busca lá o fraseado lá. Simples assim. Os caras tão repetindo coisas. Tá? Claro que é criativo. Mas quanto mais você faz, você vai criando vocabulários de frases. Tá ok? Então, a extensão desse desenho dois aqui é isso aqui, ó. Dois, quatro, um, dois, quatro. Você já fez isso. Tá? É aqui na casa sete, na corda ré. Dois. Por quê, ó? É a oitava do lá, ó. Uma vez perguntaram. Doni, como que eu sei? Como que eu sei todas as notas no braço do instrumento? E vale a pena ver de novo. Rapidinho isso aqui. Eu vou fazer um desenho mais horrível do mundo. Mas esse desenho vai valer a pena. Imagina só que você tem lá. Aqui o braço do instrumento, ó. Corda, corda um, corda, corda ré, corda sol, corda si e o misinho. E aqui a mão do instrumento. Aí tem a primeira casa, tem a segunda casa, tem a terceira casa, tem a quarta casa, tem a corda. E assim vai. A afinação do instrumento, eu não sei se você percebeu. É por intervalo de quartas. Então você tem mi, quartas ou quintas. Se você contar, depende de baixo para cima ou de cima para baixo. Mi, mi, fa, sol, lá. Então é lá. Lá, si, dó, ré. Ré, mi, fa, sol. Sol, lá, si. É a única cordinha aqui que sai fora do padrão. Então a gente tem que compensar ela sempre. Si, dó, ré, mi, quarta. Então, como eu memorizo as notas do instrumento? Bom, se eu sei que aqui é o misão, aqui é o fá. Sempre eu pulando duas casas para frente e duas cordas para baixo, eu tenho outro fá. Olha só a sacada. Ah, então quer dizer que se eu fizer aqui lá e jogar no outro fá e fizer. Tá certo, tá? E depois, onde é que vem o outro fá? O outro fá vem aqui. Eu peguei um fá que eu tive que usar a corda solta. Bom, mas vamos imaginar aqui, ó. Fá, sol. Eu tenho um sol. Vou pintar de outra cor aqui para ficar bem lida. Sol. Se o sol está aqui, onde vai ter o outro sol? Duas casas, duas casas. Olha só. Essa linha de raciocínio é rápida. E o outro sol vai estar aqui, ó. Desculpa. Não coube. Falei que o desenho ia ser ridículo. Foi uma, duas, duas. E ia ser aqui fora. Mas vamos pensar só nesses dois por enquanto para não ficar muita coisa, ó. Ó. Se eu fizer aqui a oitavada, ó. Lembrando sempre que eu tenho que compensar assim. Então, se eu tenho sol aqui, tenho sol aqui, ó. Toquei aqui. Que nota que é essa? Ah, essa daqui. Deixa eu ver. Olhar aqui. Ah, é sol. Você vai encontrando. Aí eu pulo duas casas aqui, uma para frente, ó. Sol. Ah, que legal. E aqui, sol. E aqui, sol. Onde eu tiver o sol, ó. Sol. É o mesmo padrão de digitação. Se você replicar isso no braço, lembrando que tem que compensar assim. Voltando ao nosso estudo, para finalizar, já já vou estar passando as duas musiquinhas que são simples e rápidas e abrindo para perguntas se tiverem. Então, aqui, ó. Lá. Tá? Tá digitado aí. E as notas apagadas? São extensões. Se você quiser continuar o solo, tá? Acabou a nota. Se você quiser resolver, resolvo. No lázão. Então, esse shape, junto com esse. E essa digitação. Posso juntar as duas. Juntou as duas, já. Nossa. Dois quintos de avanço. Treine isso. Treine isso. Doando mais os cinco, os outros cinco. Desenho. Você não vai falar, como é que vai fazer? Eu queria saber. Boa. Se você se inscrever na maratona Doniflix, vai ter o PDF lá dentro da comunidade, com todos os shapes. Um conectado no outro. Para você comer o braço do instrumento inteiro. As cinco regiões. E está mais detalhado, porque como está mais detalhado? Vai ter backing track e tem o shape que é relacionado com o solo. Porque não adianta fazer igual eu fiz há anos atrás, decorar só a escala e não saber para que serve o ar. Agora, não. Você vai saber o desenho. Se eu faço uma pestana, qual é a digitação que eu faço. Para qualquer lugar do braço do instrumento, você sai isolando. Tem reflexo. Agilidade. Mudança de tom. Musicalidade. Criar e compor. Você vai ver, antes de eu passar e finalizar a aula aqui, que também tem a conexão desses dois. Vixe, aqui não saiu direito. Na folha 21, Géssica, fazendo um favor. Na folha 21. Olha aí, tem a conexão. Desce mais um pouquinho, linkando os dois desenhos. Aí, ó. Aí, no de cima estão os dois desenhos separados. No de baixo já estão conectados. Opa! Rock and roll. Lá. Conexão. Não sei por que está esse jeito. Tá? Tem também, na folha 22, uns acompanhamentos super bacanas. Tá? Que eu deixei aqui para você. Descer um pouquinho, Géssica, fazendo um favor. Na folha 22. Tem lá. Aí, ó. Só você clicar e vai baixar esse som. Que está na escala de lá. Pode abrir aqui para mim. Olha a escala de lá, ó. Simples, ó. Simples, ó. Tem que ter feeling. Tem que ter feeling. Eu sugiro que você baixe essa base e fique passando a escala. Sentindo a escala. avagar. Pode tocar mais que uma vez uma nota. Vai atrás do instinto. Quem já tem a penta, une ela. A outra base que eu deixei aqui. É uma outra base bonita também. Em lá. Para violão, ó. Mais violãozão. Aliás, pode ser guitarra. Pode ser o que quiser. Crie frases pequenas. Crie frases pequenas. Olha que bonito, ó. De duas em três em três. Quatro em quatro. Padrão. Só passando a escala. Junta das três. A pentatônica é o desenho um e o desenho dois. A vontade de ficar tocando sem parar. Porque é gostoso demais. Mas é porque eu já acostumei. E eu vou tocar e vai ficar mais frio, devagar. Não tem velocidade. Natural. É porque me empolga. E é gostoso. É gostoso. Aí tem a base três. Só para finalizar aqui. E a gente vai para o solinho. A base três também é uma base gostosa. Só clicar. É animadinho. Pode tocar duetado, ó. Porque tem, ó. Dueto, ó. E solta, ó. Ok, então. Esses sons aí para você pôr o fone de ouvido. Curtir. Antes de tudo, tá? Antes de entrar já com a banda quebrando tudo. Alonga. Faz um exercício de digitação. Passa a escala com calma. Sobe e desce. Vê as primeiras notinhas. Tá? Vai indo. Passa. Para não dar aquela estressada no começo. Mas eu acredite ou não. Eu era mega travado. Travadão. Não saía nada. Nadinha. E eu cheguei a pensar em parar. Porque eu falei. Nossa senhora. Faz mais de anos que eu tento fazer improviso. Uma frase bonita. E não sai nada. E graças a Deus. Tudo ficou mais claro. Porque tem uma história que eu comecei a estudar de forma certa. Na ordem certa. Tá? Para finalizar. Eu vou passar o último solinho aqui. Que é mega super simples. Que está aqui. Na página. Qual que é? 23 que eu perdi. Jéssica. Já no jeito. É o solinho. Que está dentro da escala. Está a página 23 aí. Jéssica. Que é a música do Christian Ralf. Tem vários tons. Meu peguei. Estou em lá. Eu vou dar exemplo em lá. Que começa lá 5. 5, 5, 5, 5, 5, 5. Deixa eu ver se está aqui. Está aqui. Está aqui. Está aqui. Melhor ainda. 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5. 7 vezes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pois vem. 4. É a própria escala. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Porque a escala é isso aqui. Beleza, Jéssica. Já achei aqui. Aqui já está mais fácil de mostrar. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí vem aqui. Depois o dedo 4. Aqui. Na casa 7. Estou voltando a escala. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 7, 5, 7, 6, 4. 4, 6, 7. 4, 4, 6, 7. 4, 6, 7. Aí chama retornelo esses dois pinguinhos para voltar aqui. Retornar. 4, 7, 5, 7, 6, 4. 4, 6, 7. 4, 4, 6, 7. Só que agora não tocava aqui. Isso aqui foi só na primeira vez. Eu pulo para a segunda vez. 4, 4, 6, 7. 6, 4, 5. Que é a nota da escala que termina. Tá? A base. É lá. É lá. 3, 5, 6, 7. Mi. 4, 5, 6, 8. 5, 6, 8. 6, 9, 9, 10. 4, 6, 9, 10. 4, 6, 8. 6, 9, 10. 6, 9, 11. Vou para o 2 Termino aqui Beleza? Solinho está simplificadíssimo Está escrito e está dentro da escala Estudar a escala Quer dizer Se você aprende um solo desse Olha o meu pedal conversando solinho Se você aprende uma escala dessa Vai usar onde? Você aprende um solo desse Só na música quando você quiser Se for outro tom Eu peguei aqui Porque está no tom de lá Se fosse em sol eu solaria também Mesma coisa Na boa A grande sacada é essa Ter liberdade musical Fazer o que você quer A hora que você quer Em qualquer tom Em qualquer música Arranjar Criar Esperando na janela Tom de lá Ó 5, 5 O mesmo dedo Aí 7 Vou repetir 5, 5, 7, 5 De novo 5, 5, 7, 5 Aí vem 6, 5, 7 e 5 6 na quarta da sol 5, 7, 5 5, 7, 5 Não é mesmo Então ó De novo Tudo se faz fragmentado Não tenta fazer o solo inteiro Engarranchando Errando Se você erra Você erra Eu gravo o erro Aí toda hora Você põe no dedo errado Então faz a primeira parte Ah ficou boa Beleza Segunda Emenda as duas Né Então vai ficar ó Agora Agora eu vou precisar É Porque eu não Jéssica Eu não Deixa eu pegar aqui Não precisa não 5, 9 5, 9 Aqui ó Eu não tinha acabado De escrever Você vai lá Na casa 10 Que é a escalinha Pode até Eu fiz tudo Numa linha Só Numa corda Só Mas pode Tá vendo Do jeito que você quiser Tá tudo certo Aí vai repetir Aí 7 7 5 5 5 Não Porque os 9 Pede de novo A repetição do solo Então vamos mandar As forras Pra finalizar Vamos lá Vamos lá Gravando Vamos fazer aqui Isso Gravou Finalizar Um corrazinho Acabou Cordeiro De novo Ok Então foi essa As possibilidades Da escala maior Que as vezes As pessoas Solavam Pentatônica E falavam Doni Parece que falta Alguma coisa Tem nota Que não tá dando Tá faltando Na pentatônica É essa A escala Que faltava A quarta E a sétima Que são notas Que causam tensão De propósito Agora tá completa Você vai ver Que depois Que dominar A escala maior Eu vou até Até antecipar Que em breve Eu vou estar fazendo Uma live Sobre o modo Mixolid Onde eu vou Comparar Pier Jim Com Nosso Mestre Sanfoneiro Ajuda Ajuda O Roupa Nova E também O Luiz Gonzaga Qual que é A característica Que eles usam Que é o Mixolid Que você entendendo Já pratica Essa escala O modo Jônio Que você vai Dar mais um salto Através da escala Mixolid Se prepare Estude Pra Daqui Dois dias Depois de amanhã A gente vai Fazer essa live Especial Do modo Mixolid Ampliando as possibilidades Do modo Jônio Que é a escala Mãe Que é a escala Maior E que é A escala Escala Mãe Escala Mãe É quatro Diatônica Diatônica Tá Então Belezeira Então Tem perguntinhas Tem perguntinhas Então vamos que vamos A galera Adorou a live Vários likes A gente vai aumentando Esses likes aí Tá galera De acordo com A igual esse aquecimento A semana ainda não terminou Promete Vamos que vamos Então vamos lá Deixa eu só salvar aqui Tem perguntas Hoje não teve Senha Então é Só clicar no link Baixar O pdf Quem chegou E já pegou a live E aí Caminhando Então vamos lá Só joga aquele paninho Por favor Isso Isso Derrubei água aqui Peguei em pá Aí Quase cai Peguei na garrafa Bom Primeira pergunta Do Marcos Vinicius Na verdade não O Marcos Vinicius pergunta assim Eu posso iniciar A escala em qualquer parte Do braço do violão Partindo sempre Da tônica Em qual seja A localização No braço Pode Em números A gente tem Tônica Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Sétima nota Da escala E a oitava Assim vai Posso partir da tônica? Pode Pode partir Marcos Vinicius Da terça? Nossa Fica show O canal Posso partir da quinta? Pode São notas Notas Com intervalo de terços Que soam bem Posso partir da sétima? Pode Da sexta Da quarta Qualquer uma Essas notas Que eu cifrei Que são notas do acorde Elas são notas especiais Então Por exemplo Você vai acostumar com isso Um beijilhado Por exemplo Se eu começar Com a terça Soa doce Parece que eu estou querendo Estou vendo um gramado verde Parece uma propaganda de banco Onde é que tem muita gente soltando Pipas coloridas Então eu tenho essas viagens Essas alucinações Assim Que eu É artístico Você conecta Então quando você tem uma progressão Que tenha mais acordes Por exemplo Você pode partir De onde você quiser Olha se eu parti Da sétima Eu já sei Acostumei Estou chamando a Cláudia Para jantar Aqui Mas eu vou ter que fazer a janta Aí já Desculpa Mas cada uma nota De partida Você vai descobrir isso Ninguém fala isso Quando você descobre Que tem notas Que fazem Que você Mostre uma cena Para o seu público Partindo da terça Uma coisa Partindo da quinta É outra E costume Isso vira costume Isso Eu provo Que é treinamento Porque Não sou A própria prova Só eu Mas tem Três mil alunos Mais três mil alunos E vinte e sete anos Dando uma aula Que eu já vi Alunos Que não conseguiam Segurar o instrumento Porque tinha algum problema Físico E depois de estudar certo Conteúdo certo Eu vi O cara virar produtor musical Gerenciar a banda Ganhar festival De marcas De instrumentos É incrível É assim Eu tive tempo Graças a Deus De vivenciar Tudo isso E eu falo De boca cheia Mesmo Que funciona Então de bola O Júnior e o Cid Estão dando citada Aqui Tudo bem É Mas é bem assim E eu tenho que fazer a janta Mas vamos lá Manga com sal Pergunta assim Você pensa na hora De tocar cada acorde Ou sai Sintomático Assim Boa É Ó No começo A gente começa Fazendo arrozinho Feijão E não adianta Querer Fazer um prato É Pratos exóticos Aquela coisa toda Que você fica meio perdido Começa com arrozinho Feijão E depois você Põe Um sazão Sabe O negócio vai melhorando E você vai começar A criar um O que eu chamo De vocabulário De frases Essas paradinhas Que eu fiz aqui Não é que Ai cara É virtuoso Não sei o que É dom Nada Nada Eu já Eu tenho essas frases prontas Não só eu Um monte de músico Então É tudo pronto Vocabulário De frases Eu tenho uma frase aqui Que eu já fiz faz muito tempo Outra frase que eu fiz aqui E é como Eu dou o exemplo Das crianças Que papá Mamã Mamã Que é Que é papá Vai juntando as frases No final Ela já está fazendo O solo Ela já está conversando Bastante E E o negócio Depois fica intuitivo Sai automático Ou de bola O Joaquim Prado Ele pergunta Se a nota É Do dedo Um Seria Ré Bemol Ré Bemol Ele colocou Ré Dó Sustenido Tá É na escala maior Na prática Quando você estava Na escala de Lá É o Dó Sustenido A família Mesmo se fosse nota Lá Si Dó Sustenido Mas só Sei isso Eu não sei Eu não estudei É o contrário A galera Tem muita gente Estudou o contrário Ficar tocando Assim Não pense nisso Eu nem penso Que nota que eu estou tocando Eu vou atrás do som Vou atrás das pipas coloridas Dos comerciais E as produções musicais São feitas assim Você busca Uma melodia Que tenha linha melódica Que tenha sentido Mas eu De tanto ser estudar A teoria Entra na tua cabeça Na marra É bônus Entra de tabela É feito colateral Você estuda Primeiro você estuda A música como arte Busca Sentir Arrepiar Depois Você vai dando nome Nos boizinhos E entra automático Não faz o contrário Não Estudar Decorar nome Escala Estudar Bona Estudar Aquele monte De coisa Para depois Tentar tocar Porque aí depois Você fica travado Isso aí acontece Então Vamos lá O Genil Sofreiro Do Santos Doni É possível Conseguir Decorar Todas as notas No braço Do violão Com esses shapes É É possível Não de uma vez Mas divertidamente Você busca Se divertir Busca gravar Criar Compor E isso vai Como eu acabei de falar Agora É feito colateral É o que você pensa Que não Você olha Assim que você sabe Ah Você olha Você vê todo mundo ali Porque você já Passeou tanto ali Que já Já conhece O braço Show Show Mais duas perguntinhas Para finalizar Reginaldo Correia Doni Como aplicar No solo No violão Junto com Nos dois batidos Será que seria Batido Seria ritmo Então Seguindo dúvida Eu também Reginaldo Se você Reginaldo Correia Se você puder Fazer essa pergunta Ou chamar No whatsapp Eu vou deixar O whatsapp aqui Porque as vezes Não deu para todo mundo Perguntar Vou deixar o whatsapp aqui Ou amanhã cedo No projeto Acorde A gente bate um papo Toma um café junto E a gente E eu respondo Com mais clareza E a última pergunta Do Genilson Freire Do Santos Que eu fiz agora há pouco Você falou E eu já fui anotando Antes Sabe Mas é isso Eu achei que era Desenhar algum Então é isso Então galera Deixa que eu falo Agora você falou demais Falei show Hã? Falei show Show né Galera Que ficou Alguma dúvida Que tiver alguma dúvida Pode estar falando Amanhã Com o projeto Acorde Às oito e oito Tomando um cafezinho Um suco Um pão de queijo Todo ano Tá assim Falando em Tô no exemplo De comida Mas então a gente Vamos que vamos Amanhã Então tem Live de manhã Live a noite Tá Amanhã Amanhã É podcast Nossa Amanhã tá show de bola Amo Com o Leandro Meu parceiro Leandro Amanhã Ele vai tá Quebrando tudo Nas perguntas Que eu nem sei Que ele vai falar Mas ele prepara Umas cutucadas Boas Que eu gosto Tamo junto Amanhã À noite Às oito e oito De manhã O projeto Acorde E se inscreva Se você quiser Pegar o resto Das escalas Tem que tá lá Dentro da comunidade Essa galera Tá quebrando tudo Mais alguma coisa? Último recado Da noite Galera que não se inscreveu Porque isso aqui Porque isso aqui é só Um aquecimento Porque o quente mesmo Pegando fogo O rugão Dogando lava Vai ser Do dia Essas duas semanas São as duas semanas De aquecimento Pra maratona O curso O curso Que vai pegar fogo Vai tá Nem vou falar muito Já falei muito hoje E a gente vai falar Mais amanhã Tá ok? Agradeço a Deus Por a oportunidade De coração Por estar Compartilhando Esse conteúdo Aqui Que é show de bola Acredite ou não Vai te fazer Muito feliz Imagine só você A hora que estiver fazendo Quebrando os tudos Aí vai tá Lembrando desse dia E agradeço Cláudia A Jéssica Aqui na técnica Também E grande abraço E até amanhã Às oito e oito No Projeto Acorde Tchau galera Vamos que vamos